Para não perdermos muito tempo, essa sessão, como as demais, segundo a orientação dos organizadores, nós estamos dividindo os trabalhos, os dois trabalhos em três blocos, então, os primeiros quatro trabalhos, a gente faz uma análise, depois passamos para o segundo bloco. A dinâmica que nós vamos seguir, então, é dos quatro primeiros participantes, ou dos participantes desse primeiro bloco, fazem uma pequena apresentação do trabalho, assim, resumidamente, a que se propõe, e depois, então, nós abrimos já para um debate sobre esse trabalho. Nós temos meia hora para tratar desses quatro primeiros trabalhos, que é o 3022, o 3048, o 3058 e o 3060. Então, o professor Otávio vai apresentar o 3022, por favor, está com a palavra. Tá bom. Bom, bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, junto de colegas de Cobenjo, mas, dessa vez, virtualmente aqui. O trabalho que foi realizado, o título dele é Framework para a Escolha de Estratégias de Aprendizagem Ativa, Aplicação na Disciplina Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica num curso de Engenharia de Produção. Esse trabalho foi feito justamente no sentido de ajudar quem usa estratégia ativa para ver qual é a melhor estratégia para se usar em sala de aula, porque nós sabemos que a quantidade de estratégias hoje em dia se multiplica. E o mais curioso é que muitas delas, fazendo aqui um parênteses, são muito próximas. Às vezes, uma pequena variação faz com que alguém atribua um nome para uma determinada estratégia ativa para criar uma marca, vamos dizer assim. Mas a questão toda é, se eu tenho essa diversidade tão grande de estratégias ativas, qual delas eu devo usar na minha aula? Como é que eu vou fazer essa escolha para daí, então, a gente poder fazer o melhor trabalho? Então, esse framework, para quem, obviamente, viu, na verdade, o trabalho, ele traz um desenho onde ele mostra quatro perguntas que a gente deve responder para saber, para poder ajudar a fazer a escolha. A primeira é assim, quais são os objetivos de aprendizagem? Então, em função dos objetivos de aprendizagem, eu posso determinar já a estratégia. Quais são as competências transversais que devem ser desenvolvidas com esses estudantes? Segunda pergunta. A terceira, quais são os recursos necessários para a implementação daquele método, ou daquela estratégia? E a quarta, quais são os métodos que são considerados atrativos pelos alunos para promover a aprendizagem? Bom, essa quarta pergunta mostra que, na verdade, a escolha não fica só na mão do professor, dá também aos alunos a possibilidade de opinar, de escolher a estratégia que eles vão utilizar, certo? Como é que isso foi aplicado? Como é que esse framework foi aplicado? Primeiro que ele foi aplicado na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica, que é uma disciplina no quarto ano do curso de engenharia de produção da instituição onde eu trabalho, fui eu que criei essa disciplina lá há 20 anos atrás. E aí, você pegou um tópico específico dessa disciplina, que era justamente o tópico da escolha das técnicas de pesquisa. Então, para fazer essa escolha, o tópico da escolha das técnicas... Porque, quando engenharia de produção, o aluno aprende diversas técnicas de pesquisa. Então, o questionário, a entrevista, a análise documental, a pesquisa bibliográfica, são diversas técnicas que tem. Então, para fazer a escolha, essas técnicas foram apresentadas para os alunos e também o que foi feito, foi apresentado para os alunos as estratégias ativas de aprendizagem. Eles ajudaram, conhecendo as estratégias, eles fizeram uma votação, uma escolha para ver a que eles gostavam mais. E daí, então, dentro dessa disciplina, se foi perguntando quais os objetivos de aprendizagem, no caso, aprender as técnicas, quais as competências transversais, coordenar informações, trabalhar em grupo, comunicar-se. Depois, quais os recursos necessários para a implementação? Então, os recursos que se tinham foram, sala de aulas para trabalhar em equipe, algumas ferramentas de computação que poderiam ser utilizadas lá. E daí, então, foi também colocada qual é a opção dos alunos para a escolha do método de realizar a disciplina. Em função disso, é que foi fechado e foi escolhido o método que foi usado para os alunos desenvolverem aquela atividade. Grosso modo, é isso. O framework permite que você vai, em função dessas quatro perguntas, direcionando o seu trabalho para escolher qual é a estratégia de aprendizagem ativa que você vai utilizar para um determinado tópico da disciplina. Espero que tenha ficado claro, Lianine. Está super claro. Já o vídeo que você apresentasse também, que está disponível, também esclareceu muito. Eu pergunto à professora Cátia se nós temos perguntas no chat. Não, professora. Até o presente momento, ainda não. Bom, eu tenho uma pergunta para o professor Otávio. Na verdade, eu tinha duas. Uma delas, o professor Otávio já respondeu, que seriam os parâmetros norteadores para a escolha. E uma segunda, que na verdade me chamou a atenção, que na opinião dos estudantes, as técnicas mais comentadas, ou aparentemente de maior escolha dos professores, que é o peer restriction e a sala de aula invertida, foram as que, digamos assim, foram menos preferidas pelos estudantes. Tu conseguirias, assim, dar alguma razão para que isso tenha sido, essa opinião tenha sido emitida? Olha, a sensação que eu tenho é que, no caso, se a gente olhar naquela tabela, as que estão com maior votação são justamente a simulação e a aprendizagem baseada em problema. É curioso até que a aprendizagem baseada em projeto está em terceiro lugar aí. Terceiro lugar. Tá certo? A sensação que eu tenho, assim, é uma turma de quarto ano de engenharia de produção, simulação é uma ferramenta muito forte usada por esse pessoal da área de engenharia de produção, assim como o PBL. Então, por exemplo, o fato do PBL ter ficado com 71,60,7%, 71,2% e 67,60,7%, para mim até um pouco, eu diria assim, eles percebem uma diferença, mas eu não tenho clareza se eles percebem a diferença entre o problem-based learning e o project-based learning, né? Então, a sensação que eu tenho é assim, é a proximidade da estratégia do dia-a-dia desse estudante. Então, talvez seja isso. Porque a gente poderia justificar assim, ó, a sala de aula invertida vai dar um trabalho, porque o aluno vai ter aquele antecipadamente para depois trabalhar com o professor. E talvez o aluno não queira por conta disso. Eu não tenho segurança para afirmar esse tipo de coisa. Para mim, mais é a proximidade, a familiaridade com a estratégia que fez ele voltar naquela outra lá, né? E também a instrução pelos pares, né? A sensação que eu tenho, de novo, é que é mais familiaridade, né? Porque senão a gente poderia justificar assim, olha, é preguiça do aluno. Em função disso, ele está escolhendo as outras estratégias. Mas não tem dado para a gente poder afirmar isso, não. Obrigada, professor. Te parabenizo pelo trabalho, né? Muito interessante. Uma ferramenta de muita valia, né? Para aqueles docentes que queiram entrar nessa... Utilizar essas metodologias ativas. Eu só esqueci de falar, né? Que foi feito pela Denise e pelo Fernando. E também pelo Rui Lima, da Universidade do Minho, de Portugal. Porque eu tenho um trabalho em conjunto com o Rui Lima também, né? A Denise e o Fernando também. E por isso que foi realizado por todos nós. É, o professor Rui Lima, ele tem colaborado, ele tem participado muito, né? De eventos aqui no Brasil. Eu, que é uma pessoa bastante especial, bastante conhecida da nossa comunidade. Obrigada. Eu passo, então, a palavra à Daniele. Já se encontra aí. Que é Daniele Soares. A Daniele Soares é do Instituto Federal do Espírito Santo. O trabalho dela é o Diagnóstico Energético, Conceitos e Aplicações para Graduandos em Engenharia. Com a palavra, a Daniele, para uma breve apresentação. Obrigada. Vocês conseguem me ver e ouvir bem? Perfeito, perfeito. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre diagnóstico energético. Inclusive, eu quero começar falando qual foi a minha motivação para trabalhar esse assunto. Eu sou docente do curso de Engenharia de Produção do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu dou aula numa disciplina... Ah, minha formação é Engenharia Civil. Eu tenho doutorado em Engenharia Ambiental. E eu dou disciplinas da área ambiental para esses alunos da Engenharia de Produção. E eu dou uma disciplina optativa na área de soluções sustentáveis na indústria de bens e serviços. E dentre os assuntos que a gente trabalha com soluções ambientais, um dos tópicos trabalhados foi sobre eficiência energética, com alunos do nono período. E eu percebi que os alunos estavam chegando no nono período sem ter conhecimentos sobre eficiência energética e todo esse contexto relacionado à eficiência energética, que é muito importante para alunos de graduação em Engenharia de quaisquer áreas. Então, eu vi uma necessidade muito grande de trabalhar essa temática com os meus alunos. Em paralelo a isso, eu sou professora do curso de pós-graduação em eficiência energética num outro campus do IFES. Então, qual foi a minha ideia? Usar as metodologias que eu estava utilizando nessa pós-graduação com os meus alunos de engenharia. Tentar aproveitar metodologias alternativas que eu estava trabalhando com os alunos de pós-graduação. Essa pós-graduação era com alunos já formados em engenharia, arquitetura e áreas afins. E a ideia era utilizar isso para os meus alunos de engenharia de produção. A ideia foi... Eu estou ouvindo um barulho. Eu não, já... O professor Otávio esqueceu o microfone agora. Ah, sim. Ok. Aí, qual foi a ideia? A ideia foi usar metodologias alternativas. E, no caso, no artigo, eu apresento duas metodologias que eu utilizei com esses alunos de pós-graduação e que eu pretendia trabalhar com os alunos de graduação em engenharia de produção. Uma delas foi fazendo um comparativo lúdico entre diagnóstico energético e diagnóstico médico com os alunos. Porque, como eles não tinham familiaridade nenhuma com o termo diagnóstico energético, e na aprendizagem significativa a gente sabe que a gente tem que ancorar esses conhecimentos anteriores para a gente conseguir algo novo, eu quis ancorar com algo que eles conhecem. Então, inicialmente, eu fiz esse paralelo. Diagnóstico médico, diagnóstico energético, para a gente ver. O que, por exemplo, o corpo humano é formado por sistemas e edificações, por exemplo, são formadas de sistemas. Eu tenho o sistema elétrico e hidráulico, e no corpo humano eu tenho o sistema escretório, eu tenho o sistema respiratório, fizemos paralelo sobre isso. Pensamos em entradas e saídas numa indústria. Por exemplo, o que a gente tem como entrada e saída numa indústria? A gente tem entrada de insumos e saída de resíduos. No corpo humano, a gente tem entrada de insumos e saída de resíduos. E, dessa forma, a gente foi falando o que é um diagnóstico e por que era importante fazer. Quando que a gente faz um diagnóstico médico? E a gente faz quando as coisas não estão funcionando, quando a gente quer melhorar o desempenho de alguma coisa. E, da mesma forma, eu joguei isso para a indústria. Quando que a gente faz? Quando as contas de energia não estão legais, quando o equipamento está queimando. Então, a gente fazendo esse paralelo, a gente começou a conversa sobre eficiência energética e diagnóstico energético com os alunos. E o resultado foi muito significativo. Digo isso porque, quando eu trabalhei diretamente o assunto eficiência energética com os alunos, eu não vi uma proximidade muito grande deles, um retorno muito grande. Mas, trabalhando formas alternativas e tentando ancorar com algo que eles conheciam, eu vi um resultado muito melhor no aproveitamento dos alunos. Outra metodologia que eu utilizei foi utilizar uma animação. No caso, eu usei o filme Monstros S.A., que é um filme muito conhecido. É uma animação dos anos 2000 para começar alguns assuntos sobre eficiência energética e também sobre engenharia. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas ele fala justamente sobre uma indústria de energia que tem uma metodologia antiquada para a obtenção de energia, que, no caso, são gritos de crianças, mas eu acho que não cabe aqui falar. E eles mudam a forma de obtenção de energia para algo melhor. Então, assim, dentro desse filme, é claro, é um filme para crianças, a gente consegue ver muitos pontos importantes voltados à engenharia, como produtividade, competitividade, avaliação de riscos. Então, assim, a gente começou a falar sobre esses temas que são transversais e são muito importantes na formação de um aluno de engenharia dentro desse ambiente, dentro dessas formas alternativas. E eu confesso que eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque isso possibilitou os alunos não serem simplesmente passivos ouvindo o que eu estava falando. Então, eu tive um retorno muito grande dos alunos. E os resultados finais que eu obtive com essas duas formas de trabalho foram bastante significativas. Eu acho que para os alunos e para mim. Então, o artigo fala sobre isso. É claro, tem um pouquinho mais coisa, mas aqui é só um resumo para vocês terem uma noção do que foi desenvolvido. Obrigada, professora Daniele. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu pergunto pela professora Cátia se há perguntas no chat. Oi, professora. Até o presente momento, a gente não tem nenhum questionamento para nenhum trabalho. apenas o professor Gilbertson, que ele está só nos avisando que está com um problema de conexão lá na internet dele. É o próximo a apresentar. Eu pergunto para os presentes se há algum questionamento para a professora Daniele. Sim, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim, perfeito. Sim. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a que a ciência energética é um tema bastante, muito disciplinar, né? Então, você pode trabalhar o conceito de energia, desde o conceito de energia na física, na biologia, na engenharia. E aí, como é que foi trabalhar a questão da energia nessa disciplina? Foi um conceito mais multidisciplinar ou mais focado mesmo para a engenharia? Foi bem multidisciplinar pela característica da disciplina que eu estava dando. Porque, como era voltado para a área ambiental, então eu, por exemplo, consegui trabalhar algumas coisas ligadas à energia, por exemplo, porque eu falo sobre termodinâmica, porque é importante trabalhar um pouquinho de termodinâmica quando eu falo em soluções ambientais. Então, eu consegui ir para o lado econômico da coisa, para o lado físico da coisa. Então, foi muito bom você ter colocado isso, porque realmente eficiência energética é algo muito interdisciplinar. Consegui até entrar na área de projeto, que é algo que os alunos veem lá no início do curso da engenharia, na parte de desenho técnico e CAD. Então, a gente conseguiu olhar alguns projetos e avaliar a eficiência energética olhando materiais. A gente conseguiu entrar um pouquinho de mecânica de fluidos falando sobre transmissão de calor. A gente conseguiu entrar em conceitos ambientais, econômicos. Então, realmente, foi algo muito interdisciplinar e eu confesso que como eu tive essa vivência na pós-graduação em eficiência energética, eu consegui levar muitas coisas para essa turma de engenharia. E como era uma turma de novo período, no caso de engenharia de produção, eles já tinham passado por muita coisa. Então, realmente, eu consegui resgatar toda essa interdisciplinaridade que eles já tiveram para essa disciplina. Então, deu para aproveitar muita coisa. muito bem legal. Obrigado. Parabéns. Eu que agradeço pelo seu comentário. Obrigada, professora Daniele. Eu que agradeço. Eu pergunto à professora Cátia se o Gilbertson já está em condições de se apresentar. Professora, ele já se encontra na sala. Acho que só o microfone dele está mudo. Professor Gilbertson, o senhor pode ir no rodapé do lado esquerdo e habilitar seu microfone. Professor Gilbertson, o senhor está nos escutando? Deixa eu mandar uma mensagem para ele, professor, aqui. Obrigada. Será que ele já está com o microfone inabilitado? Talvez o Rodrigo possa nos ajudar. A professora mandei aqui reservadamente uma mensagem para ele, para o professor Gilbertson. Eu não sei se ele está nos escutando. A gente poderia passar para a Adriana? para... Isso, isso. Mas eu acho que a Adriana não está na sala. Não está na sala. É. Tem alguém na sala que vai substituir a professora Adriana de Nazaré, do trabalho 3060? Professor Gilbertson, ele está encaminhando aqui uma mensagem. Opa! Oi! Bom dia! Oi, bom dia! Bom dia, Gilbertson. Não, não é o Gilbertson, é o Wilson. O Wilson Rabelo. Ah, tá. Eu vou ligar a minha câmera aqui. Na verdade, bom dia. Bom dia. Na verdade, é o trabalho, o trabalho da Adriana. A Adriana está tendo um certo problema com, eu acho que, com a internet dela e eu posso apresentar por ela. É. Se tu puderes ser bastante resumido, assim, uns três minutinhos para a gente poder fazer os questionamentos. Sim. O trabalho da Adriana, então, só deixa eu apresentar, é KissKit, plataforma de IBMQ, uma abordagem de circuito para ensino de computação quântica. Vocês são da Universidade Federal do Pará, pelo que eu vi aqui. O professor está com a palavra. Exatamente. Exatamente. Obrigado. A Adriana, que desenvolveu juntamente esse trabalho comigo e mais uma outra professora, nós somos da Engenharia de Computação e Telecom, e esse trabalho aí consistiu basicamente usar os processadores quânticos da IBM. A IBM disponibilizou faz uns três ou quatro anos processadores quânticos para a gente, aberto ao público, para a gente trabalhar e quem quiser lecionar, usar essa computação quântica na nuvem da IBM, seja para fins educacionais ou de pesquisa. Então, a gente aproveitou esses dispositivos quânticos que estão gratuitos e tem uma disciplina na Engenharia que é Computação Quântica, né? É uma disciplina nossa e a gente aproveitou para usar esses dispositivos, os processadores quânticos da IBM com foco nessa disciplina de Computação Quântica para a Engenharia de Computação e Telecom. Foi o que a gente fez, a gente pegou essa plataforma que é o IBMQ e juntamente com essa plataforma dessa Computação Quântica, um fato importante que a gente tem que falar é que essa Computação Quântica da IBM não é só IBM que tem disponível Computação Quântica, o Google, Microsoft, essas empresas de tecnologia todas estão investindo muito em Computação Quântica, certo? Só que a IBM é a única que disponibiliza gratuitamente esses processadores quânticos e isso é muito interessante, né? Principalmente para quem quer trabalhar com ensino. E aí a gente usou o framework dele, o framework KissKit, que é um framework para você acessar a Computação Quântica na Nuvem da IBM e fizemos trabalhos na disciplina de circuitos quânticos, portas quânticas e também de emaranhamento quântico. Tudo isso na nuvem, tudo isso pelo celular, tablet ou computador convencional. Então, assim, basicamente a nossa conclusão do nosso trabalho é que a computação, a plataforma de computação quântica da IBM na nuvem mais esse framework que ele disponibiliza que é o KissKit é simplesmente muito importante para o aprendizado de computação quântica hoje em dia, não é? A computação quântica não ficou algo distante, algo ou é muito teórico ou coisa de ficção científica, que não é mais a nossa realidade, a nossa realidade já é com computação quântica na nuvem resolvendo problemas importantíssimos para a gente. Basicamente esse foi o trabalho. Obrigado, professor Wilson. Obrigado. Wilson, o Wilson. É o Wilson. O Wilson. Eu sempre vou para o lado do acento alemão, é Gilbertson Wilson, Wilson, aliás, o Wilson está. Obrigada. Eu pergunto para a Cátia se há perguntas no chat. Não, professora, não tem nenhuma pergunta até o momento. A pergunta que eu teria era justamente sobre os efeitos do uso dessa plataforma na aprendizagem dos estudantes, mas eu acho que no final do teu comentário tu já colocaste isso, que comparando o antes e o depois realmente o uso dessa plataforma facilita, tornando mais atingível esse conhecimento que realmente é uma área mais dura, é o hard mesmo, do soft é o hard. É verdade. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, sucesso. Ok, obrigado, professora. Tá bom, eu agradeço, obrigado. Bom dia. Eu acabei não perguntando se alguém que está participando da nossa reunião teria uma pergunta para o professor Wilson, mas sintam-se à vontade para ainda fazê-lo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente... Quem fala? Rafaela. A Rafaela. Primeiramente queria parabenizar pelo trabalho, eu realmente achei muito interessante. É mais uma curiosidade mesmo, né? Obrigado. Esse tipo de processamento quântico, ele também está disponível, por exemplo, para programas como MATLAB, os Python, algo similar do tipo? Boa pergunta, boa pergunta. na verdade, esse KissKit que eu falei é um framework escrito em Python. Então, se você já tem um certo conhecimento básico de Python, então, o KissKit, que é esse framework, ele... você vai estar completamente adaptado, porque ele é escrito todo em Python. e o KissKit é como você vai colocar os seus trabalhos nesses processadores quânticos lá na IBM. Certo? Então, como é que você vai acessar esses processadores quânticos? Através dessa plataforma KissKit, que é escrita em Python. Então, você tem um certo circuito quântico, você tem um certo algoritmo quântico para executar nesses processadores. Então, você escreve um programinha de acesso rápido com o seu algoritmo e submete tudo, claro, via nuvem para os processadores quânticos da IBM. Basicamente, é isso. Está ok, então. Obrigada. Obrigada, professor Wilson. Está certo, eu que agradeço. Obrigada. O Gilbertson, nós já estamos um pouquinho atrasados no tempo, se o Gilbertson pudesse ser bem econômico aí na apresentação do seu trabalho. O Gilbertson é da Universidade Federal do Oeste do Pará e ele traz o trabalho, o projeto de uma bancada didática para ensino de geração de energia solar fotovoltaica. Gilbertson, está com a palavra dois minutinhos. Liane, me desculpe, mas eu vou ter que sair da sessão agora, tá? Ah, tá, obrigado, Otávio. Eu gostaria de continuar acompanhando, mas tem um compromisso. Tá bom, eu é que agradeço a oportunidade, obrigado, bom trabalho, desculpa ter falado aí, minha esposa falou alguma coisa aqui, eu falei, não sei se saiu a voz. tranquilo, tranquilo, tá jóia, obrigado, bom trabalho a todos. Obrigada, abraço para ela. Tchau, tchau, Gilbertson? A gente não está escutando, está mudo ainda. tem que tirar do mudo. Professor, agora foi. Agora sim, agora sim. Tá, estamos com problemas de internet. Já me ouvindo? Sim, sim. Pode, pode falar que estamos escutando. Bom dia. O trabalho, o projeto de uma bancada didática, ele foi voltado para o ensino teórico na área da energia solar fotovoltaica, onde ele buscou, ele buscou verificações de bancadas já existentes no mercado que facilitassem o estudo, o ensino para os estudantes de graduação em engenharia física da nossa universidade. Estão me ouvindo? Sim, sim, perfeito. Estamos discutindo. Sim, perfeitamente. Ele aborda os complexos dos parâmetros de geração de energia, a energia solar fotovoltaica, onde a bancada pode fazer simulações dos ângulos solares formados entre o plano da terra e a linha equatorial e o sol, desculpa, e ângulos de ângulos conformados pela superfície coletora. Então, os alunos acadêmicos puderam fazer algumas simulações com roteiros para os sortícios de verão e inverno e os equinócios de outono e primavera. Além da geração de energia, a bancada pode também fazer simulações da irradiação, que foi feita através de projetor solar, uma iluminação artificial, desculpa, e com o ângulo horário que é formado entre o sol e o plano da terra no período do dia. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. O senhor concluiu, professor? Podemos passar as perguntas? Pode, sim. Ah, tá, obrigada. Professora Cate, as perguntas? Está meio falhando a voz. Não, até o presente momento não tem nenhuma pergunta. Desculpa. Esse seu trabalho eu estive lendo com bastante interesse, né, porque nós aqui na URGS, eu sou professora da, esqueci de me apresentar, né, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho no campus de Toral Norte dessa universidade, e nós temos um curso de engenharia de gestão de energia, né, então até vou levar para os nossos professores esse seu trabalho para, porque eu achei muito interessante, né, essa bancada. Mas, eu lhe pergunto como esse congresso, é um congresso que foca na questão do ensino e da aprendizagem, né, e pudesse analisar o antes e depois dessa disciplina, o que o senhor acha que melhorou, que, se a aprendizagem foi mais efetiva com o uso da bancada, como é que os alunos reagem com o uso da bancada? Sim, compreendi a pergunta. É, os alunos, a gente, eu estava fazendo o curso, quando eu fiz o projeto da bancada, eu sou Nelson, Souza Mourinho, os alunos, eles tinham referências conceituais da literatura e, com a bancada didática que a gente conseguiu, a formação desse projeto e a reflexão da bancada, os alunos puderam ter um contato mais direto com a energia solar, mesmo que de forma artificial e os conceitos foram avaliados de forma simulada, mas que pudessem dar praticidade maior à disciplina. energia solar fotovoltaica para os alunos. Eles puderam ter contato com o painel solar, puderam ter o contato com a simulação de radiação, temperatura também foi avaliado e as gerações de energia, extensão elétrica e corrente elétrica. então os alunos ficaram muito, muito motivados a buscar universidade na área. Então, houve um ganho maior para os alunos, para os acadêmicos. Entendeu? Que eles puderam avaliar o que estava sendo abordado na literatura, eles puderam avaliar de forma real, de forma prática, de forma simulada através da bancada. Ok, obrigada, professor. Houve uma melhoria na aprendizagem para os acadêmicos. Deu para observar. Ótimo. Alguma pergunta de quem está na sala? Para o professor Gilbertson? Bom, não havendo, eu agradeço novamente para o professor Gilbertson, parabenizo pelo trabalho e passamos... Responde, nós estamos aqui Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Passamos para o segundo bloco, então, de trabalhos. O 3061, 3063, 379, 387. O primeiro trabalho, então, é o trabalho que vai ser apresentado pelo professor Hudson. Esse trabalho, o professor Hudson é da Universidade Estadual de Minas Gerais e o trabalho é desenvolvendo um simulador em escala para ensino na área nuclear. Professor Hudson, por favor, dava a palavra. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Ok. Só fazer uma apresentação inicial aqui. Na verdade, é o seguinte, o Hudson, na verdade, já foi nosso aluno de trabalho de fim de curso, de TCC. Na verdade, quem vai estar apresentando o trabalho dele, vai ser eu, professor Sinclair. E a gente tem um grupo em que a gente, alguns professores, a gente começou a pensar uma questão um pouco diferente. A gente começou de um ponto de vista um pouco diferente da tendência. Hoje em dia, tendência, a gente vê o uso de muito, se fazer muitas coisas em ambiente virtual. Então, nesse mundo, pré-pandemia também, né? Então, assim, a gente via essa tendência e a gente falou por que que talvez a gente não encontre tendência em pensar em espaços físicos, espaços reais de tanto de divulgação barra ensino. Então, a gente tem que pensar por que não criar simuladores físicos, reais, em que a pessoa pudesse ter um contato realmente físico, colocar a mão, poder operar, poder trazer essa experiência tátil, Porque é até uma coisa interessante, né? A gente vira para uma pessoa, geralmente a gente fala assim, deixa eu ver, a gente não quer ver, não é olhar com os olhos, né? Geralmente é o quê? Colocar a mão, né? Então, essa experiência é muito importante. E aí, bem, como, em virtude das áreas, a gente decidiu começar por esse projeto do reator de pesquisa. Existe um reator de pesquisa em Belo Horizonte, o reator, ele opera já de longa data, então, décadas de operação, e a gente pensou, por que não criar um modelo em escala funcional? Então, para isso, o que a gente fez? A gente utilizou, a gente pensou, tem que ser uma coisa acessível, não só para a gente conseguir reproduzir e utilizar isso em feiras de ciência, exposições, enfim, eventos, ou então, doar para algum museu, algum espaço não formal de ensino, mas que também pudesse ser reproduzido. Então, o que foi a nossa concepção? não simplesmente desenvolver um simulador, mas o que? É disponibilizar também como fazer. Então, a ideia é, a gente tem, por exemplo, a gente está atualizando, já está há um bom tempo sem atualizar, a gente até, infelizmente, o nosso aluno, como ele terminou o curso, então, ele foi para o mercado de trabalho, a um de engenharia da computação, ele foi para o mercado, e aí, a gente ficou um pouco, assim, digamos assim, a gente está com um problema de aluno para substituir, para pegar, então, às vezes a pessoa pega no meio do caminho, então, a gente está treinando outro aluno, então. Mas, enfim, o que a gente fez? A gente fez uma, uma, bem, a gente fez uma parte de digitar ali, catalogando os materiais que foram utilizados, a gente fez opção por usar o Arduino por ser um hardware livre, então, e disponibilizar também o código, então, assim, a ideia nossa é chegar a uma fase de ajustes para poder disponibilizar uma versão, digamos assim, uma versão, entre aspas, final, para a finalidade de, mais divulgação científica, com menos recursos, mas é uma ferramenta que pode até ser utilizada para ensino na área do Coyar, então, assim, a gente chegou realmente ali num aparato onde realmente num modelo em escala, numa construção, utilizando todos os materiais recicláveis, então, a gente usou, é, realmente, aqueles, madeira reciclada, plástico, enfim, todo o material reciclado, com exceção do Arduino, enfim, de filhos, enfim, da parte do demais, né, não vou entrar muito aqui, não vou aprofundar muito, realmente, aqueles, com exceção do Arduino, e, enfim, da outra, não vou entrar muito aqui, não vou aprofundar muito, a nossa ideia era, uma, fazer o teste, então, levar um público com oimento, para poder testar, digamos assim, o impacto, da metodologia, se criar algo físico, mas aí, em virtude também dessa pandemia, a gente acabou estacionando essa ideia, então, qual que é a nossa proposta daqui para frente? Que a gente disponibilize toda essa parte de construção, convide, às vezes, algum grupo, ou uma universidade, ou um museu, ou algum outro local que tenha interesse em reproduzir, em construir, para a gente poder fazer o quê? Fazer um acompanhamento, que eles construam, gerem uma duplicada, digamos assim, a distância, e a gente faça esse trabalho de, digamos assim, de fornecer as informações, então, a ideia é, digamos assim, já como a gente não tem como, a gente ficou muito restrito, então, acabou que assim, a gente teve uma ideia de voltar a um ponto mais, porque voltar, digamos assim, a um ponto, tanto quanto, digamos, entre aspas, mais antigo, mas a gente sente necessidade desses espaços não faltando mais de ensino, a gente sente falta, por exemplo, a gente tem uma carência de museus voltados para a ciência, são poucos no país museus voltados para a ciência, para a interação com o público, então, era mais ou menos essa ideia, igual que a gente queria caminhar, mas, em virtude da pandemia, a gente acabou estacionando um pouco esses espaços, mas a gente sente necessidade de uma parte de retomar, de museus voltados para a ciência, são voltados para a... Então, era mais ou menos essa ideia, que a gente queria caminhar, mas em virtude desses espaços, esses projetos, e agora a gente vai... Então, alguém perguntou? Obrigada, professor Sinclair, na verdade, representando aqui o estudante Hudson, pelo que eu entendi, eu pergunto à professora Cátia se há perguntas? Oi, professora, não. Eu tenho uma pergunta. Ai, ótimo. Desculpa, eu tenho uma pergunta. Por favor, está com a palavra... Wilson. Wilson. Uma pergunta para o professor Sinclair, né? Professor, qual é o... Lá no simulador, qual foi a linguagem, ou a linguagem que vocês estão pretendendo lá, adotar para o simulador? Você fala a linguagem, você fala... Você fala... É, vai ser... vai ser C, Python, MATLAB... É... Perdão, a... Só isso? Hum? O senhor escutou a pergunta? Oi. Oi. Alô? 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 Eu estou perguntando, professor, sobre o simulador. Qual vai ser a linguagem que vocês vão adotar lá para o simulador? Python, C, MATLAB, ou outra? Olha, é... Como... Não sei. Enfim, bom. Não sei se você entendeu, porque não é um simulador... Não é um simulador virtual, simulador físico, você deve ter entendido, né? Ok, ok. Um simulador físico, ok. Isso. Aí, no caso, a gente... Espera aí, senhor. Obrigada, professor Wilson. Está satisfeito? Wilson, está satisfeito com a resposta? Ok, professora. Tudo tranquilo. Entendi. Obrigado. Obrigada. Oi, vocês estão me ouvindo? Gente, eu estou... Eu não estou... Não, foi programado para o Arduino, então, eu vou ser sincero, eu não sei em que... Como que a gente vai fazer essa taxa de expansão para a frente, mas, de toda forma, de toda forma, agradeço. Ok, obrigada, parabéns, professor Sinclair. Eu passo a palavra agora para o professor Renato Garcia, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O professor Renato já está aí? Sim, o professor Renato está. Sim, está me ouvindo? Posso falar? O professor Renato, esse trabalho é o estudo experimental da convecção natural do calor em uma placa de gelo retangular, e eu tive a grata surpresa de ver que o meu colega de Ponte Vitoral Norte, o professor Renato Aislan, Rafael Aislan, participa desse trabalho. Então, o trabalho é realizado por professores da UERCS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o CURCS, Vitoral e Unipampa. Está com a palavra o professor Renato. Bom dia, Liane, bom dia a todos. Eu poderia começar esse trabalho com uma pergunta que seria muito interessante para engenheiros químicos e mecânicos. Eu perguntaria o seguinte, uma placa de gelo retangular, como que ela derreteria mais rápido se a gente simplesmente pendurasse ela, deixasse ela exposta ao ambiente? Com o comprimento, ou seja, com a direção maior na vertical ou com o comprimento na direção horizontal? Esse é o mote do nosso trabalho. Eu fiz essa pergunta para vários engenheiros e muitos não souberam me responder. E a maioria disse, talvez seja com a mesma velocidade que vai ocorrer esse derretimento. Mas não é assim que ocorre. Eu até conversei com outro colega meu, doutor e colega também da Liane, o professor Zabadal, e ele disse assim, olha, isso seria muito simples, a gente poderia ir ao extremo. Se a gente pegasse um bastão de gelo bem fino, como que derreteria mais rápido, colocando ele na horizontal ou na vertical? Aí talvez a gente chegue à conclusão que na horizontal ele vai derreter mais rápido que na vertical. Bom, todo esse processo envolve a transferência de calor e seus mecanismos, né? Transferência de calor por convecção, por radiação e por condensação da umidade do ar na placa de gelo. Então, a gente tem três mecanismos de transferência de calor. É um trabalho que envolve, vamos dizer assim, o estudo de praticamente quase tudo que tem em transferência de calor. Tem muitas equações, mas o que é mais interessante nesse trabalho é o seguinte, é um trabalho de baixíssimo custo. Basta a gente pegar uma placa de gelo, pendurar ela e ir, vamos assim, mensurando a quantidade de água que derrete, né? A gente coleta essa água, coloca uma calha, coleta a água derretida e vai medindo a massa de água. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer um balanço térmico e eu tenho um resultado quantitativo eu diria que maravilhoso da ordem de 5, 6, 8% de erro entre a previsão teórica e os valores experimentais com um experimento em que a gente não precisa praticamente nada, só uma balança semi-analítica e uma proveta, né? Mais nada, né? Essa ideia, ela foi publicada, esse experimento, ele foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, junto com o professor Rafael também, em 2017. Mas o que eu estou apresentando aqui é uma inovação, porque a minha inovação é a seguinte, bom, funcionou legal, agora nós vamos ver se funciona, se a gente tem uma resolução suficiente para avaliar a influência do posicionamento espacial da placa em relação à velocidade de derretimento do gelo. E para a nossa grata surpresa, a gente viu que funciona, ou seja, até esse detalhe da velocidade de derretimento da placa, a gente consegue, vamos dizer assim, simular de uma forma experimental e o resultado experimental, ele é condizente, né? Ele é compatível com as previsões teóricas das equações que tratam da transferência de calor nessa placa de gelo. Então, a ideia é uma ideia bastante simples, né? Ela já foi alvo de oficinas que eu fiz em algumas universidades, eu fiz na URGS em Porto Alegre, eu fiz em Santa Cruz do Sul, na UERGS, e mais uma ou duas unidades de ensino, que aí foi outro colega meu que nem me lembro quem foi, mas a gente conseguiu fazer isso na forma de uma oficina e demonstrar que um experimento de baixíssimo custo, praticamente sem custo nenhum, a gente consegue estudar praticamente todas as fórmulas que tratam da transferência de calor. Transferência de calor e massa, por quê? Porque na condensação de umidade do ar na placa de gelo, a gente tem que estudar a transferência de massa também. Então, é essa a ideia desse artigo, foi o que nos motivou fazer esse artigo, né? Vamos, assim, um desdobramento daquele artigo que a gente publicou em 2017 na Revista Brasileira de Ensino de Física. Basicamente, é essa a ideia. Obrigada, muito interessante, assim, essa proposta, né? Ideia simples, dando, assim, grandes resultados, né? É o que se precisa, né? Professora Kátia, nós temos perguntas para o professor Renato? Não, professora, o nosso chat está tranquilo aqui, sem nenhuma movimentação. Eu pergunto aos que estão na sala se tem alguma pergunta para o professor Renato. Professora, eu tenho uma pergunta. Posso falar? Sim, por favor, está bom para falar. Professor, no artigo, tem a margem de erro, o erro médio ficou em 7 e quase 8. Aí o senhor fala que eles oscilam de 0,2 a 20. Essa oscilação, assim, se deve a quê, assim, essa oscilação nessa margem de erro? Eu não sei se realmente é. 0,2 a 20, exatamente o que, Wilson? Ah, no erro relativo lá da largura da placa. Lá no final do artigo, já o senhor está com a tabela. Aí o senhor fala lá que o erro médio ficou em 7,25, né? Aí depois o senhor comenta... Não sei se... Ah, não, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta e eu vou explicar aqui, tá? Olha só, a placa de gelo, né, ela está pendurada numa estrutura, em nu, né? Numa estrutura de metal, né? Numa goleira, vamos dizer assim, né? E o gelo vai derretendo e caindo numa calha plástica, tá? Só que o que acontece? As gotinhas de gelo que vão caindo na calha plástica, elas, às vezes, elas ficam aderidas na calha, né? E aí, de repente, num minuto, a gente tem poucas gotículas aderidas. No outro minuto, essas gotículas são arrastadas, então dá uma variação significativa da massa de água coletada na proveta. Porque a gente vai trocando a proveta de minuto a minuto, entendeu? A gente coleta a água derretida da placa, pesa a proveta, coloca outra proveta no mesmo instante e vai fazendo isso. Só que algumas gotículas ficam aderidas na calha plástica, né? Que é como se fosse um escorregador, né? Uma calha, um escorregador aonde desce o gelo que pinga da... Desce a água que pinga da placa de gelo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, professor. Tranquilo. Entendi perfeitamente. Perfeitamente. E achei muito interessante o trabalho. Até porque tem um problema que eu resolvo quando eu estou dando aula de transferência de calor lá do Halliday, volume 2. Tem um problema que é de transferência... Transferência de calor e também ele é de derretimento de gelo. Aí eu fiquei lembrando, acho que eu vou pegar esse seu trabalho, eu vou ler com mais cuidado e vou tentar ver se eu dar uma fusão com esse problema do Halliday. Acho que vai ser uma coisa bastante interessante. Mas legal, bacana. Parabéns pelo trabalho. Olha só, Wilson. Se tu quiser isso, eu me coloco à disposição para te ajudar, tá? E, assim, tem bastante equações porque envolve o coeficiente de película, né? Na transferência de calor por convecção e o coeficiente de película na transferência de massa, né? Mas isso envolve números adimensionais, tá? Mas eu me coloco à disposição para ajudar e eu gostaria de te falar o seguinte. Tem um artigo, como eu falei, na Revista Brasileira de Ensino de Física e tem um vídeo que eu fiz, tá? Que eu disponibilizei no YouTube. Se tu quiser assistir o vídeo também, tu pode entrar em contato comigo que eu te mando o endereço eletrônico. E eu acho que esse vídeo, assim, o que a gente fez, né? Nas oficinas que a gente fez com os alunos, né? A gente fazia um questionário prévio sobre transferência de calor, apresentava o vídeo, fazia um experimento prático, né? Mostrava o que o, vamos assim, os pequenos erros, né? Vamos assim, um bom resultado quantitativo do trabalho. E depois de duas semanas, a gente fazia um outro questionário similar ao primeiro para analisar o aprendizado dos alunos dentro dessa oficina, tá? Então, basicamente, é isso aí como a gente tem trabalhado na forma de oficinas, né? Mostrando essa prática em outras instituições de ensino superior e com disciplinas de transferência de calor. Tá? Beleza, beleza, professor. E, Wilson, tá? Precisa aí... Beleza. Vou te passar o endereço do vídeo, esse que ficou... Eu acho que ficou bom, assim. Ficou interessante, tá? Bacana. Vou querer sim, professor. Vou querer sim. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado, professor Wilson, pela pergunta. Obrigado, professor Renato, e parabéns pelo trabalho. E eu passo de imediato, porque nós já estamos, assim, quase no limite da tolerância, né? O trabalho 379, que vai ser apresentado pelo João Pedro, que é da Unicamp, proposta multimetodológica de ensino para disciplina de design de circuito impresso. João Pedro está com a palavra. Sim, bom dia. Muito obrigado. Vocês conseguem me ver? Sim, sim, eu vou falar. Bom dia, professora Lidiana e todos da sala. Existe uma necessidade de formar profissionais que estejam capacitados para trabalhar com o discerning de placa de circuito impresso na indústria de equipamentos eletrônicos. e existe, né, eu e mais o João Mota, a gente pensou em propor uma disciplina de design, né, e projeto de placas de circuito impresso como uma disciplina optativa. E aí, pensando, né, nas diretrizes nacionais curriculares para formar profissionais autônomos, confortáveis para trabalhar em equipe, capazes de interagir com o cliente que vai fazer o requerimento desse projeto. A gente viu, né, que uma das melhores formas de fazer isso era através da metodologia ativa baseada em projetos, mas que a metodologia baseada em projetos tem, né, um meio que um gargalo que é que os alunos expulsos a essas metodologias, eles apresentam problemas de relacionamento devido à necessidade de trabalhar em grupo e a necessidade de aprendizado autodidata. Então, o que a gente fez foi propor, né, uma disciplina dividida em três etapas, aliando os objetivos da disciplina com as avaliações a partir da taxonomia de Bloom para tentar aumentar o engajamento dos alunos e diminuir, né, esses problemas, essa resistência dos alunos à aplicação dessas metodologias ativas. Então, ela foi dividida em três etapas e a primeira etapa é composta pelo método tradicional, que a responsabilidade, o foco fica no professor, né, então ele vai estar ali e vai transmitir o conhecimento e as avaliações nessa etapa vão ser compostas de prova escrita e aí como que a ideia é que a gente passe a responsabilidade de aprender para o aluno, de aprender para o aluno de forma gradual. então, toda prova, todo início de aula ia ter uma prova no início da aula e durante 40%, essa prova no início da aula, ela ia ter questões da aula passada, mas conforme a, então ia ter a aula passada na seguinte aula ia ter uma prova relacionada ao que foi visto na aula, mas conforme as aulas vão, conforme a disciplina vai progredindo, a ideia é que essas questões passem a ser da próxima aula que ainda vai ser ministrada, então a ideia é que os alunos de forma gradual comecem a estudar os conceitos, né, da aula que ainda vai ser ministrada, mas isso vai ser dado, esse número de questões aumentando gradualmente pro aluno ir ganhando essa autonomia e essa confiança de ir absorvendo, de ter a capacidade de estudar sozinho e tudo mais. Depois de 40% da disciplina começa o aprendizado baseado em estudo de caso e aqui os objetivos é que os alunos avaliem, né, projetos da internet e também avaliem projetos já feitos por outros alunos na disciplina e mostrem quais pontos poderiam ser melhorados, quais foram os erros que, por exemplo, o projetista cometeu que poderia ser otimizado e aqui as avaliações serão compostas de apresentação de relatório. Então, os alunos vão ter que apresentar, né, isso para a sala inteira, né, e eles vão, nesse ponto, agora, eles vão ser divididos em grupos, então, agora eles vão começar a trabalhar em grupos e aí eles têm que apresentar, né, esses pontos poderiam ser melhorados e apresentar os cálculos relacionados ao design dessa placa para os outros alunos da turma, para eles irem desenvolvendo o conhecimento entre pares. E aí, na terceira e última etapa, já é a etapa em que vai ser aplicada a metodologia baseada em projetos e aqui os alunos vão ter liberdade, os grupos vão ter liberdade de escolher uma aplicação para desenvolver uma placa de circuito impresso em um software de distribuição gratuita e eles vão ter que fazer essa placa e vão ter que apresentar para os outros alunos da turma e aí, nisso, eles vão ter que mostrar por que que eles tomaram aquela decisão, por que que eles passaram, por que que eles fizeram design daquela placa, daquela placa, daquela forma e vão ter que apresentar também um cronograma que esse cronograma ele tem que ser apresentado durante as aulas e eles tem que mostrar o que está sendo feito durante a disciplina, durante aquela parte que é voltada para apresentação de projetos e os objetivos aqui é basicamente desenvolver, projetar, criar e na os objetivos na segunda etapa que era estudo de casa é basicamente avaliar e compreender o que foi feito ali. E aí, por fim, o que a gente colocou também é que aplicar a metodologia base, aplicar uma disciplina com a metodologia de vídeo tem três etapas, não é algo trivial assim e que espera-se que ela seja desenvolvida de forma gradual e com questionários e perguntas para os alunos para avaliar como está sendo a postura do professor em sala de aula para ele ir cada vez mais melhorando a sua forma de ensinar para tentar sempre ter uma aula que possa ajudar o aluno de todas as formas. E aí, acho que é isso. Obrigada, João Pedro. Professor João Pedro, isso? Não, eu sou da pós-graduação ainda e o João Mota que já é professor. E aí, a gente tem que trabalhar juntos. Muito obrigada, João Pedro. Pergunto para a Kátia se há alguma pergunta no chat. Não, professora. Pergunto aos participantes se tem alguma pergunta para o João Pedro. Bom, eu tinha uma pergunta, mas na verdade você já esclarecesse, né, a questão da resistência dos alunos em trabalhar com metodologias ativas, né, então eu percebo que vocês fazem uma proposta de aproximação lenta e gradual desses estudantes usando um sistema híbrido onde a metodologia ou a pedagogia utilizada começa tradicional e vai avançando no sentido de tornar o estudante, né, o aluno protagonista desse processo. eu acho que é isso, né, que se eu entendi bem, se tu tens mais alguma, algum comentário a fazer sobre isso. Sim, a gente apresentou um artigo no ano passado e aí desse artigo a gente usou posterização Keylins e separou, a gente fez avaliação durante três anos de uma disciplina na Universidade Federal de Goiás com o professor Leonardo e aí a gente viu que um dos gargalos era justamente essa questão de trabalhar em equipe, porque isso causou um estresse grande nos alunos pela questão de ter desigualdade na divisão de tarefas durante a fase de trabalho em grupo. E aí essa disciplina veio basicamente com essa proposta de tentar diminuir esses problemas de relacionamento para ver se a gente consegue ter um, se o aluno consegue ter uma formação tão boa quanto, mas sem enfrentar esses problemas relacionados com a capacidade de trabalhar em grupo. E o que mais que a gente viu? Ah, e acho que o que a gente colocou também é que essa disciplina ela vai, como os alunos vão estar fazendo o projeto dessas placas, a ideia era que eles colocassem também esses projetos na rede, meio com uma forma de divulgação científica para que a comunidade relacionada com design de placas de circuito impresso possa ter ideias de como fazer o projeto de placas. E aí isso também foi bem legal que a gente pensou para disciplina. Obrigada, João Pedro, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu passo a palavra então para a Amanda, que está aqui nos prestigiando desde o início dessa sessão. a Amanda é da Universidade Federal do Pará e ela nos traz então o trabalho que é a interface gráfica para a resolução passo a passo de sistemas trifásicos. Com a palavra, Amanda, se tu puderes ser o mais breve possível para a gente ir tirando a diferença do tempo. Tá bom. Bom dia. Nós podemos ver ao nosso redor que nós estamos muito dependentes da energia e com isso podemos falar dos sistemas trifásicos que ele é o sistema mais importante que é usado pela geração de transmissão e distribuição de energia. Então, devido a essa importância nós temos que focar lá no início da aprendizagem. Eu, como estudante de engenharia elétrica sentia muita dificuldade na hora de reter os assuntos sobre esse tema. então nós desenvolvemos uma plataforma que permite com exceção dos dados por exemplo de fonte de carga impedância fazer as transformações e além disso mostrar o passo a passo da resolução desses sistemas e com isso isso facilita muito o nosso aprendizado porque nós podemos perceber onde nós erramos onde podemos consertar o erro e assim fazer o desenvolvimento da questão dos desenvolver esse assunto. O foco aqui é o estudante de estudante iniciante que é o estudante de engenharia elétrica e justamente isso para acelerar e facilitar os cálculos do assunto. É só isso. Obrigada. Obrigada Amanda parabéns pelo trabalho muito interessante. Eu pergunto à professora Cátia se temos alguma pergunta no chat. Não professora. Algum dos participantes na sensação gostaria de fazer alguma pergunta para Amanda? Matheus? Não? Apareceu a imagem do Matheus. Amanda eu teria uma pergunta para o professor Oswaldo Nacal. Bem Amanda olha eu com 71 anos a experiência como professora há muito tempo como é que você aproveitaria esse evento que ocorreu no norte do país com relação à energia para sensibilizar seus alunos é uma pergunta simplesmente para motivar aqui a nossa sessão a aquecer a sessão. Desculpa eu não entendi direito porque estava falhando pode repetir? Esse evento que ocorreu aí no norte com relação à energia como é que você aproveitaria esse evento para motivar a aprendizagem dos seus alunos na verdade essa é a pergunta eu simplesmente faço a pergunta para aquecer a sessão. é bom eu desculpa mas eu não não tenho não tenho informação sobre esse evento e na verdade ainda sou estudante eu não sou professora no momento bom mas apresentando o a importância desse desse sistema para o nosso cotidiano eu acho eu acho que seria de bom grado seria interessante as pessoas saberem que isso é muito importante e deve ser desenvolvido para melhorar o sistema como um todo ok obrigada Amanda é o professor Nacal ele se refere ao apagão que houve no Amapá e está dentro do contexto da engenharia elétrica mas eu aproveito para te perguntar eu aproveito para te perguntar talvez depois se quiser comentar mais alguma coisa sobre isso tu participasse da construção dessa dessa interface né é em que medida tu achas que a disciplina comparando antes e depois antes de os alunos poderem trabalhar com essa interface depois e isso aí foi positivo para a aprendizagem dos estudantes tu pensa essa 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 informação ou essa percepção bom essa é uma questão que nós apontamos no artigo é que nós desenvolvemos a plataforma só que não deu tempo de testar em massa nós teríamos que entrar em uma turma e apresentar a plataforma para termos o feedback só que como os atos foram suspensos nós não temos não tivemos como testar isso ainda então de modo geral eu não tenho como falar mas assim falando por mim mesma eu considero que se eu tivesse essa plataforma na hora no os anos iniciais que eu estava aprendendo seria de muita ajuda obrigada 1898 e 3103 o trabalho 3090 ele vai ser apresentado pelo Mateus o Mateus já está presente na sala Mateus Terra ele é ele é do Instituto Federal de Goiás e o Mateus vai falar sobre reprodução da aprendizagem humana em uma automação residencial por meio da machine learning Mateus da palavra obrigado vocês me escutam bem me veem bem perfeito perfeito bom dia a todos eu gostaria de começar me apresentando eu sou o Mateus estou no décimo período de engenharia de controle automação aqui do IFG trabalho como cientista de dados então eu estou bem habituado com conceitos de inteligência artificial que eu aplico tanto na faculdade quanto no meu serviço e eu vejo uma crescente busca e pesquisas a respeito de técnicas de inteligência artificial voltado para aprendizagem de máquina com o intuito de permitir a um computador conceitos de aprendizagem semelhante a de nós seres humanos uma vertente do meu TCC corresponde a esse artigo que é a aplicação desse tipo de aprendizagem em uma automação residencial o machine learning que eu apliquei nesse projeto diz respeito a uma técnica não supervisionada então o sistema por conta própria ele tem a habilidade e a capacidade de aprender conforme o usuário de alguma residência pratica as ações e com esse aprendizado ela tem a capacidade de prever algumas práticas e tornar a residência uma residência autônoma então semelhantemente ao modo com que nós seres humanos aprendemos por exemplo como nós sabemos que amanhã por volta das 5 horas da manhã o sol ele vai nascer porque nós observamos um evento ao longo do tempo agrupamos esse evento e identificamos que ele é uma tendência ele é um padrão que tende a se repetir da mesma forma acontece nesse sistema que eu desenvolvi dentro da residência foram instalados diversos sensores que possibilitam a captação de informações do ambiente por exemplo às 18 horas quando o usuário chega do serviço ele tem o costume de ligar o ar-condicionado todos os dias durante muito tempo então o sistema ele tem a capacidade de identificar essa ação e ele atribui pontuações a esse agrupamento dessa ação com o passar do tempo o sistema identifica como uma tendência e posteriormente às 18 horas ela tem a autonomia de realizar essa ação por conta própria antecipando assim as ações do usuário então é uma forma com que a gente consegue reproduzir a aprendizagem humana em agrupamentos podendo assim ser aplicados em máquinas permitindo a inteligência artificial um aprendizado semelhante a de nossos seres humanos basicamente esse é o projeto Obrigada Matheus Eu que agradeço Parabéns pelo trabalho eu tenho que fazer aqui uma declaração que os estudiosos da aprendizagem humana não gostam dessa comparação não vem nenhuma relação entre aprendizagem da máquina e aprendizagem humana e muito menos a inteligência humana e a inteligência artificial mas como metáfora é perfeito então dá bem para a gente utilizar como metáfora e entender que os processos são processos que digamos assim a máquina acaba emulando um processo humano parabéns muito obrigada e eu pergunto a professora Cátia se ela tem alguma pergunta não professora até o presente momento não no chat não eu pergunto aos participantes se tem alguma pergunta para o Matheus eu tenho professor uma pergunta o Matheus parabéns pelo trabalho eu só queria tirar uma dúvida sobre esse software que você usou é um software licenciado ou vocês pegaram aquelas bibliotecas do Python e desenvolveram na unha do zero então Wilson para falar a verdade foi tudo desenvolvido por mim quando eu comecei o trabalho há mais ou menos um ano e meio atrás tinha a possibilidade de utilizar algumas bibliotecas prontas do Python porque é o mais habitual certo de utilizar aprendizado de máquina por bibliotecas só que meu intuito era de poder aplicar tudo desenvolver tudo desde a matemática básica até conseguir montar um sistema por conta própria então foi toda a parte matemática que eu desenvolvi para clusterizar as ações então foi por meio do Python mas eu não utilizei biblioteca alguma não teve não teve nenhum o software não teve nenhum software de fora nada foi tudo desenvolvido por você sim eu desenvolvi tudo pelo Python claro que utilizei bibliotecas como NumPy bibliotecas de cálculos matemáticos mas nenhuma biblioteca que envolva aprendizado de máquina e também utilizei o Arduino então teve algumas codificações em C que são executadas diretamente no Arduino mas não teve nenhum outro software que eu precisei replicar no sistema E os sensores assim a quantidade de sensores no ambiente a gente sabe que é complicado determinar quantos sensores para ir a detectar essa parte de detecção do observável é algo assim é sutil né É certo quanto aos sensores o meu intuito era de automatizar apenas o incômodo da residência então eu apliquei sensores para captar intensidade luminosa temperatura e umidade presença ou não no cômodo mas para podemos traçar o perfil comportamental do usuário era por meio do nosso software ele aplicava no cômodo também algumas ações como ligar o ar-condicionado alterar sua temperatura ligar ou controlar a televisão então todas essas ações eram realizadas pelo software e quando o usuário realizava no software ficava registrado no banco de dados e a partir de então a gente fazia o trabalho de análise de dados isso foi machine learning não supervisionada né exato sim por clusterização ok obrigado obrigado Matheus desculpa interromper obrigada Matheus depois eu peço para o Matheus dar uma olhada no chat porque tem alguns comentários nós só não vamos dar a palavra agora porque senão nós já estamos com um tempo bastante reduzido né eu peço que o Matheus agradeço e peço que dê uma olhada ali se ele puder responder pelo chat nos facilita eu chamo a Maria Rafaela Ribeiro que é da Universidade Federal do Pará ela vai falar sobre práticas de ensino com realidade aumentada por meio de smartphones um estudo de uma ponte ferroviária com a palavra Rafaela se tu puderes economizar o tempo aí eu agradeço ok tentarei ser mais cinta possível primeiramente bom dia a todos então esses todos os últimos anos a gente pôde perceber que o processo aumento gráfico né ele auxiliou muito no desenvolvimento de programas que possam ser aplicados tanto a realidade aumentada como a realidade virtual que ficaram mais populares por conta do setor de entretenimento no entanto a gente começou a pensar como a gente poderia utilizar a realidade aumentada de forma a instigar os alunos a desenvolver os seus próprios modelos estruturais isso foi um projeto que começou no curso de Engenharia Ferroviária e Logística da Universidade Federal do Pará e assim ele é um curso novo então a gente tem muita dificuldade de tentar buscar materiais tentar ir por exemplo a campo poder visitar projetos do setor ferroviário e aí esse projeto ele veio no sentido de primeiramente de ser desenvolvido por uma câmera de webcam o primeiro trabalho que foi publicado no livro da Engenharia do século XXI a gente utilizou dois programas basicamente que foi o Vufória que é uma plataforma de nuvem onde a gente armazena QR Codes para reconhecimento desses modelos aonde a gente aclota eles a um outro programa que é o Code esse programa Unit ele é um programa de desenvolvimento de jogos mas que ele possui plugins de realidade aumentada com isso a gente desenvolveu um modelo real de uma ponte ferroviária que está localizada no estado do Maranhão que possui um monte de atentamentos é uma estrutura treliçada aí se baseou nas plantas de projeto para desenvolver esse modelo e desenvolvemos esse reconhecimento pela câmera de webcam de modo a tentar dinamizar esse processo procuramos outras formas alternativas que o próximo nosso próximo passo seria o desenvolvimento para plataformas de tablets e smartphones o programa que a gente adotou para serem utilizadas nessas plataformas móveis foi o Alguem todos esses programas que eu estou falando eles são programas gratuitos qualquer um pode baixar e utilizar o programa Alguem é um programa que foi lançado ano passado em 2019 e ele pode ser tanto aplicado para sistemas Android e iOS a partir de modelos de 2017 e com isso nós conseguimos aclopar esse modelo que nós desenvolvemos a esse programa ou seja ele já funciona como um processo de nuvem onde o usuário ele pode utilizar pela câmera de celular com a vantagem de que a gente não precisa mais de QR Code ele pode ser reconhecido em qualquer superfície plana que a gente queira apresentar no nosso modelo isso acabou se tornando muito interessante porque os alunos eles tinham muita dificuldade no sentido de entender certos elementos estruturais que basicamente eram vistos de maneira teórica a realidade aumentada ela pode nos auxiliar no sentido de tornar mais prático esse processo de ensino aprendizagem não só pela graduação mas também para auxiliar os alunos depois que já tiveram formados quando eles quiserem apresentar seus próprios projetos já que a gente trabalha já que na engenharia a gente acaba trabalhando com equipes que são multidisciplinares então todos tendo um conhecimento desse todo acaba se tornando muito interessante basicamente obrigada Rafaela parabéns pelo trabalho muito interessante essa possibilidade mesmo de trazer a realidade para os alunos que facilita essa tarefa que substituindo em parte a experiência em campo eu pergunto a professora Kátia se temos perguntas não professora a plateia gostaria de se manifestar com alguma pergunta bom a pergunta que eu tinha que me suscitou quando eu li o teu trabalho em parte tu já respondeste aqui seria qual a reação dos estudantes com o uso dessa ferramenta dessa estratégia pedagógica que vocês optaram e quais eram as expectativas que vocês tinham e quais os resultados que vocês obtiveram no uso dessa ferramenta se tu pudesse discorrer um pouco sobre isso bom as nossas expectativas elas já eram meio que previstas porque assim quando eu mesma desenvolvi esse modelo eu estava na graduação quando eu consegui visualizar ele pela primeira vez foi muito gratificante porque tipo assim aquela coisa que eu vi totalmente teórica parecia ser muito tipo assim parecia que estava mais palpável mais próximo de mim e quando a gente apresenta esse modelo para os estudantes não só para estudantes mas também a gente já apresentou esse modelo em feiras na universidade é uma reação muito assim como é que a gente pode dizer animada eles ficam bastante animados empolgados de querer saber mais acaba meio que instigando eles também a querer entender como é o processo de programação desses sistemas e com isso acaba gerando o autoaprendizado dos alunos então ele acaba se tornando uma ferramenta muito prática porque ele acaba tipo assim a gente tentou tornar ele o mais palpável possível para o desenvolvimento dele como também para a visualização dele então o fato da gente já ter conseguido tirar ele de uma câmera de computador para um aparelho celular isso já facilitou muito o aprendizado deles isso é realmente bem visível Obrigada professora Rafaela parabéns mais uma vez eu passo a palavra agora para o Leonardo Fagundes da Universidade Federal de Viçosa que nos traz o trabalho projeto de circuitos de campo projeto do circuito de campo de uma máquina de indução trifásica didática para fins acadêmicos com a palavra Leonardo professora eu não estou vendo o professor Leonardo na sala não sei se teria alguém representante do trabalho presente alguém presente acho que não o trabalho do professor que o professor Leonardo traria para nós ela está disponível lá na sala um trabalho bastante interessante eu convido todos que são dessa área da engenharia elétrica a dar uma analisada no projeto no trabalho e visualizar o vídeo está muito interessante parabéns à Universidade Federal de Viçosa eu passo então a palavra para Vitória Vitória Beatriz está presente a Vitória Beatriz da Universidade Federal Federal do Pará ela vai falar sobre portas quânticas via QIS-KIT e BMQ uma abordagem de ensino de computação quântica um segundo trabalho que a gente tem de ensino de computação quântica submetido pela Universidade Federal do Pará ela está nos informando que está com problema de conexão no fone Vitória tenta no rodapé do lado esquerdo desativar seu som enquanto a Vitória teve sucesso Alguém poderia ajudar a Vitória o professor Wilson Por que professora eu acho que a Vitória a Vitória está tendo também problemas com o microfone não sei eu não sei se ela vai talvez se eu pudesse pudesse nos falar sobre esse trabalho Alô Sim Conseguiu a Vitória Conseguiu tá então eu vou eu vou me me retirar então Ok Ok Obrigada Vitória com a palavra dois minutinhos Eu pediria que depois da depois da da fala da Vitória que a gente discutisse esse trabalho antes de sair eu pediria que todos abrissem as câmeras para a gente tirar fazer um registro dessa nossa sessão então não vamos esquecer de tirar uma foto afinal Vitória com a palavra dois minutinhos Ah tá consegui ligar a câmera Bom dia Bom dia a todos o meu trabalho ele foi feito juntamente com o professor Wilson mas ele é mais focado na análise e estudo das portas quânticas a motivação principal é para explicar a plataforma mostrar a plataforma do IBMQ e do framework Kiss Kit para divulgação e auxiliar no ensino da computação quântica e por que é tão importante a computação quântica ela é de interesse na verdade de diversas áreas hoje em dia ela serve tanto para indústria química finanças machine learning otimização então não é só uma área voltada para engenharia da computação e semelhantes dentro do meu trabalho eu expliquei sobre as portas os qubits e nesse trabalho a gente apresenta uma proposta de ensino da computação quântica por meio da aplicação dos conceitos da mesma usando esse framework o Kiss Kit e a plataforma IBMQ primeiramente fornecemos um suporte teórico referente ao conteúdo da computação quântica posteriormente demonstramos como instalar o Kiss Kit e em qualquer dispositivo de interesse seja ele um computador ou um celular ou semelhante para programar revisamos também rapidamente conceitos de qubits portas e circuitos quânticos fornecemos uma tabela com as principais portas quânticas que existem as mais utilizadas e as suas características matemáticas também demonstramos um exemplo de circuito foi adotado para demonstração dos conceitos é a simulação do mesmo tanto no dispositivo real quanto no simulador também eu utilizei só duas das quatro versões que existem do Kiss Kit que são as versões mais básicas as outras duas uma lida com ruídos e outra é para operações mais avançadas é isso obrigada Vitória eu te agradeço eu pergunto a professora Kátia se há perguntas não professora pergunto aos que estão na sessão se tem alguma pergunta para Vitória bom a minha pergunta Vitória seria mais um pouco repetindo o que eu fiz na apresentação do trabalho anterior qual seria ou quais seriam as vantagens pedagógicas do uso desse Kiss Kit se pudesse comentar um pouco do ponto de vista como estudante como é que foi o uso dessa plataforma para o aprendizado da computação quântica desses conceitos de computação quântica se pudesse discorrer um pouco sobre isso seria importante para nós ter o depoimento pois bem o Kiss Kit ele é uma plataforma que é fácil da pessoa se familiarizar porque dentro da engenharia da computação a ciência da computação a gente trabalha muito com linguagens então o Kiss Kit ele trabalha com uma linguagem muito conhecida que é o Python ele é um framework da linguagem Python e o IBMQ a plataforma do IBMQ ele não necessita de nenhum conhecimento prévio de linguagem de programação então pode ser usado ou um ou outro o IBMQ ele é uma plataforma totalmente de interface gráfica a pessoa ela só clica e arrasta e está ali escrito rodar experimento e só já o Kiss Kit mesmo é programação igual como as pessoas estão acostumadas mesmo com Python só que com alguns conceitos algumas ferramentas mesmo de computação quântica obrigada Vitória parabéns pelo trabalho parabéns também pela orientação desse trabalho então agora finalizando a sessão eu peço que todos abram suas câmeras aqueles que se sentirem confortáveis para a gente fazer cada um fazer o seu print screen o Rodrigo se puder nos ajudar fazendo essa foto da nossa sessão agradecendo a professora Cátia pelo apoio agradecendo a participação de todos que chegam nessa sessão e que tornaram essa sessão tão interessante nesse início de manhã então se puderem ir abrindo as câmeras isso vai deixar a nossa tela mais bonita então convido a todos para um sorrisão um print screen coletivo se o Rodrigo também puder fazer essa gentileza de registrar muito obrigada a todos um bom dia uma boa quinta-feira último dia de Cobenge aproveitem bastante obrigada obrigada professora bom dia a todos parabéns pelos trabalhos excelentes trabalhos e suas contribuições para a educação e engenharia parabéns a todos obrigado obrigado bom dia bom dia a todos bom dia 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 conseguimos terminar tem cinco minutos de antecedência né foi ótimo parabéns isso aí acho que agora já estamos prontos então para ir para a plenária lá aproveitar as falas no nosso auditório obrigada ao Rodrigo obrigada a Kátia obrigada o pessoal da Surtalisa que tem feito um excelente trabalho obrigado obrigada obrigada a Isoda um forte abraço ao professor Nakawa aí parceiro de tantas jornadas e tantos colegios abraço a todos para a Kátia para a gente para a gente e aí a Kátia